Agora na Rádio Bandeirantes, o comentário de Leonardo Meneghetti. Vou começar a te fazer de um pedido, Leonardo Meneghetti. Eu posso participar do sorteio para ganhar uma das camisetas que você está lançando no seu canal no YouTube? É muito folgado, me fica. É muito folgado. É muito folgado. Sabe por quê? Gostei, sabe por quê também? Porque o seu filho é estudante de designer? Olha, essa aí. Essa é a camiseta. Seu filho estuda designer? Na PUC. E o meu filho é designer gráfico. Olha aí. Então, quem sabe, né? Então, são garotos que vibram na mesma sintonia. Seu garoto é que desenhou... Mas agora eu posso participar do sorteio ou não, tio? É muito folgado, né? Tu quer um pijama para ti? Tu quer usar de pijama ou de pano de chão, minha camiseta? Que isso? Tu está em sacanagem. Para, gente. Sabe que eu estou assim como você, a gente fica entendendo com uma compreensão do que aconteceu com o Moledo, né? Porque o Moledo é um jogador, é um atleta, no sentido da palavra, de conduta irreparável até hoje, entendeu? Então, eu quero crer que houve algum tipo de engano, de ingestão de alguma substância de forma indevida, que ele não soubesse, que ele não tenha tido alguma precaução, houve algum erro. Se for configurado na contraprova, isso houve algum erro e é pena, porque ele está no final da sua carreira. Até eu queria saber, não sei se você tem essa informação. Se ele for punido, por exemplo, uma punição longa, seis meses, um ano, só vale para comer bola ou para outras competições? Vale para tudo. Vale para tudo. E tem que valer para tudo, né? Não pode ser assim, né? Tem que valer para tudo. Aquele negócio... Eu sou contra aquele negócio de... Estádio interditado no Campeonato Gaúcho porque alguém invadiu, jogou uma pedra no celular, só vale o Campeonato Gaúcho. Se o Tati está interditado, ele está interditado para todas as competições esportivas. É assim que eu penso. Eu só espero, Meneghete, porque a Comebol é aquela coisa, né? Tribunal de penas, não dá muito tempo para a... Não, não. Tomara que ela permita que o cara se defenda, pelo menos. É, não, mas se vier a contraprova, a Comebol não tem nem... Não tem julgamento, eu acho, né? Normalmente é uma punição e pronto. Eles vão lá e definem e pronto. Sim, mas que seja uma coisa técnica, que se permita, olha, foi ingenuidade, o cara não tinha intenção, sei lá. O que se configurar o doping na contraprova, se ficar confirmado, ele cometeu um erro. Pode ser um erro daí ou de forma intencional, que é isso que eu não acredito, deliberadamente, ou um erro, que é o que eu acredito, por um engano. Por que eu não acredito? Mas a minha opinião, do ponto de vista de julgamento, não vai ter nenhuma relevância, porque justamente a conduta do Rodrigo Moledo como um cidadão até hoje é irreparável. E o Inter tem um prejuízo e uma necessidade de contratar um zagueiro, e eu não falo só da Libertadores da América, o Inter tem que contratar um zagueiro. Eu acho que foi o Lucas que falou que ele é o melhor jogador da bola aérea defensiva do Inter, e é, e o Inter tem problemas sérios, o mercado caiu muito de qualidade na bola aérea defensiva. O Vitão, a gente sabe que está oscilando um momento, entre um momento bom e outro ruim, o Inter tem que ir às compras para uma posição que, em princípio, não precisaria contratar. E aí eu quero dizer o seguinte, a minha zaga titular do Inter era justamente a zaga reserva do Mano, Moledo e Nico Hernandes. Agora ela passa a ser a minha zaga titular, Vitão e Nico Hernandes, mas o Inter precisa de um outro zagueiro, preferencialmente a tempo de estar inscrito para os jogos contra o River nas oitavas. Bah, se é que dá tempo, é mais aí. Tem que contratar, enfim, tem que agilizar, Dave Bandeira, presidente Marcelo, Magrão, Mano Meneiro, tem que se reunir lá, agora, desde ontem, espero, para contratar um zagueiro. É verdade, é verdade. Viu o tamanho da letra que o Calhão coloca ali para que eu chame o intervalo comercial? Isso é porque tu enxerga pouco ou porque ele está gritando? É um grito. É um grito. É um grito esquecido. Caixa alta, quando o cara bota em caixa alta, ele está gritando. Infelizmente, é a primeira alternativa. Ontem o Braguinha colocou, no Oribal Santos, colocou, ó, os comerciais, 11,5. Só que numa canetinha fina, obviamente, que eu não enxergava. Ele falou baixinho, assim, comerciais, 11,5. Agora, botou break. O Calhão botou break. Então tá, break. Meneghete, daqui a pouco, estará comandando os donos da bola na TV. Programa que é apresentado aqui também na Bandeirantes, 94,9. Uma da tarde, chega Daniel Oliveira para o apito. Final comercial e já voltamos.